Eu me chamo Irene Bastos, tenho 33 anos, eu era uma ex-confeiteira e agora auriculoterapeuta. Primeiramente, eu venho falar do meu resultado que eu obtive com mim mesma. Eu era uma pessoa, quando eu conheci a auriculoterapia, eu tinha uma depressão pós-parto e eu estava tomando medicamento forte, eu fiquei com sobrepeso. E aí, a primeira pessoa que eu me trato foi eu, que eu me tratei em mim mesma. E consegui aí um resultado 100%. Hoje, não tomo mais medicamento, perdi 18 quilos. E depois, eu resolvi passar pra frente essa técnica e poder ajudar as pessoas. Então, assim, o primeiro meu paciente que eu peguei depois de mim foi a minha mãe. Cheguei um dia na casa da minha mãe, minha mãe estava entrevada, não andava. E ela tomava não sei quantos relaxantes musculares por dia. Tinha vezes que tinha que ir pra UPA tomar medicamento forte por causa da dor. E eu fiz uma sessão nela e questão de 10 minutos ela estava zero de dor. Então, eu falei, realmente funciona e resolve. E depois, também tem um caso do paciente do Seu Zé, que eu peguei um paciente com 73 anos com mal de Parkinson. A primeira sessão que eu fiz no Seu Zé, no outro dia o Seu Zé estava sem tremer. Isso, eu tenho tudo certificado. Tenho vídeos, tenho tudo gravado, tudo certinho. Acompanho ele até hoje. Hoje, ele também não comia sozinho, não andava. Hoje, ele está fazendo, está comendo, está andando. E não sente mais dores. Então, assim, muita, muita mesmo gratidão por a uricoterapia proporcionar tantos resultados bons nas nossas vidas. E, além disso, outros pacientes com pânico, com cervicalgia, com pacientes com ansiedades. Vários outros têm pegado mais de 100 pessoas aí que eu tenho ajudado. E só resultados tops maravilhosos. Só tenho que agradecer a uricoterapia.